Fala, Deve! Bem-vindos a mais uma aula de PHP 7, e nessa aula de hoje, vou apresentar mais um recurso PHP 7.1 Destructuring Arrays, ou melhor dizendo, em português, desestruturando arrays Então já deixa seu like aí, se inscreva no canal se não é inscrito, e bora lá! Bom, antes do PHP 5.6, enfim, vamos colocar aqui Você tem um vetor e quer passar para eles, para variáveis, de uma vez, sem ser, por exemplo, você tem um vetor aqui d recebe 1, 2, 3, sem ter que fazer isso aqui Vai receber b na posição 1, 0, b na posição 2, sem ser assim, de uma maneira um pouco mais rápida Se você fazer isso no PHP 5.6, você usava list Então, a, b, c, joia! Se eu der um var dump aqui, em a, b e c Você vai ver que vai retornar 1, 2, 3, joia! Isso é o que era feito antes Agora, existe um novo recurso Que você pode fazer Também Só que também, ele solucionou um outro problema Um problema antes, muito comum Por exemplo Aqui eu retornei 1, 2, 3, né? Vamos colocar aqui A, 1, b, 2 Obviamente, ponto E c, 3, beleza Só esperar formatar aqui, vai ficar bonitinho Joia! Então, o que isso vai retornar? Isso não consegue Vai retornar nulo E muitos erros Porque ele não consegue acessar O conteúdo dentro Ele só consegue acessar, tipo, posição por posição Isso era o que era acontecendo no 5.6 O que que agora temos de novo? De news, né? De novidades Agora, a gente consegue fazer um outro processo Usando chaves Sério Antes, é só você fazer isso aqui agora Em vez de usar a função list Eu uso conchetes Quer dizer chaves Conchete Beleza Então, vou limpar aqui 1, 2, 3 Qual que é a diferença disso? A diferença disso é que agora eu consigo acessar objeto Que eu não consegui acessar antes Não vai ter como voltar Então, por exemplo Aqui A, na posição aqui B I C Beleza Acho que eu esqueci de alguma coisa A C aqui Isso Joia Agora, se eu colocar aqui Facilitar aqui Ctrl C, Ctrl V, né? Passando parâmetros aqui Em vez daqui vai ser 1, 2, 3 5, 6 E um texto Sério Beleza, né? Então, o que vai acontecer? Agora Eu acesso Os valores O que está em A Na posição No hash A Vai jogar para a variável A O que está no hash B Vai para o B C C Então, você consegue desestruturar De uma melhor forma E se for um vetor dentro de um vetor Você também consegue Por exemplo, aqui Um vetor dentro de um vetor Vídeo dentro de um vetor A vírgula B I 5 Vírgula 6 E aí você vai fazer o que? A B C E T Beleza Vou acrescentar mais um aqui Já que eu acrescentei T Formatar E Voilá Então, você consegue acessar multidimensional Esses valores aí Então É isso, né? Desestrutura de vetor É isso Espero que você tenha gostado Curtido E Até a próxima Deve Deixe seu like Inscreva-se no canal Tchau, tchau